Oi gente, bom dia, tudo bem? Olha só, só lembrando que meu aniversário é dia 15 de abril. Tá chegando, eu quero presente, quem quiser pode me dar miniatura de ônibus, eu gosto. Agora eu falo tudo, a gente vai pra igreja, a gente ora, reza, faz tudo, né? Aí, vem trabalhar com isso aqui, olha isso, gente. Ué, botou óculos, por quê? Não tô aguentando isso não. E o outro cinegrafista, o cara mais nervoso da Fata Terra aqui. Cadê ele? Escondeu a cara? Cadê a gente? Tá igual meu cachorro escondendo a cara quando quer aparecer. Ali, ó. Essa região glútea que você tá vendo agora é do Rômulo Ribeiro, olha isso aqui. É porque a polícia tá atrás dele, ele tá se escondendo, entendeu? Mas gente, ó, meu aniversário dia 15 de abril, já sabe, não esquece de mim. Tira o dedo aí, cara. E lembrando vocês que, ó, SBT Rio Manhã com Liane Borges, sempre às 7 horas da manhã. E SBT Rio, a tarde, começa 15 para o meio-dia, com Isabela e Benito, você não deve perder. Ó, aí, ó, aí aqui. Não enxerga com esse óculos, gente? Não enxerga, não. Ah, Tia Naína! Mandaram um beijo na quina da sua virilha. Beijo! Tia Naína, te amo! 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 Obrigado.